Fala pessoal, fim de papo aqui na Arena MRV. O Atlético venceu o Corinthians por 2x1 num jogo dificílimo. Dificílimo, o primeiro tempo do Atlético não foi bom. O Milita admitiu na coletiva que o erro foi dele, ele assumiu a responsabilidade porque ele disse que imaginava que o Corinthians ia jogar de uma maneira diferente. O Atlético não foi bem no primeiro tempo, mas achou um gol, uma cobrança de falta do Hulk e a bola bateu na mão do jogador do Corinthians dentro da área. Pênalti claro, o Hulk bateu bem e fez o gol. Mas aí o Atlético vacila e toma um gol de empate num cruzamento que o Yuri Alberto sobe sozinho na área. É o grande problema do Atlético, a bola aérea, né? Uma bobeira e aí o Atlético leva para o intervalo 1x1. E olha, o primeiro tempo poderia ter sido diferente. O Corinthians teve mais oportunidades. Mateus Mendes foi, para mim, o grande nome do jogo. Fez boas defesas no primeiro tempo, no segundo tempo também. E ali pelo Fux, hoje estava uma avenida do lado direito. Aí no segundo tempo entra o Liango no lugar do Fux, já estava amarelado. E o Atlético tenta de todas as formas buscar o resultado. Mas criou até algumas oportunidades. Mas o jogo estava pau a pau. O Corinthians também vindo para o ataque. E aí o Atlético, num lance do Hulk e numa esperteza do Paulinho, que sofre o pênalti para o Hulk fazer o 2x1. Resumo da ópera. Mateus Mendes, o melhor em campo. Atlético, com o time completo, ainda não jogou tudo o que espera do Galo. O time pode render muito mais. Mas o que vale é os três pontos dentro de casa. Terceira vitória seguida aqui na Arena MRV. O Atlético agora tem que embalar. Vem CRB no meio da semana, Copa do Brasil. Depois tem Cris e uma fora de casa. Então o importante foi os três pontos e o dever de casa aqui na Arena MRV. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos.